Então galera, vou mostrar pra vocês agora aqui os capacetes, essa loja aqui, ela vende muito HJC, então aqui tem alguns modelos né, então vou mostrar aqui rapidinho, esse daqui é o CSR3 Esse aqui é o CSR3, tá, o preço desse aqui tá R$169,99, tá bom né, vamos ver aqui ó, tem esse aqui também ó, esse aqui é o CLY Qual é o tamanho desse aqui, sei lá, pequenininho esse capacete aqui, tá R$94,99 Se liga só, tem vários do mesmo modelo né, então você vê aqui de diferentes cores Então aqui, todos esses aqui são, esse aqui, não, fora esse, esses aqui são HJC CSR3 Você vê aqui Tem aqui também o FG17, esse aqui tá R$199,99 Então, novamente galera, como eu falei, eu não sou nenhum especialista aqui não, em moto, em acessórios, em capacetes Então, se você quiser encontrar aí as especificações sobre cada um desses capacetes, você vai encontrar melhor em outras páginas E o objetivo aqui é só pra mostrar os capacetes que estão vendidos aqui, em Tucson, no Arizona, nos Estados Unidos E mostrar os preços né Se liga aqui nos capacetes off-road Olha esse aqui cara, tá show de bola hein Olha só esse aqui As cores vivas assim, sensacional cara, olha só esse aqui Como é que tem o preço desse bicho aqui Não tô vendo aqui não Deixa eu ver se encontro e passo pra vocês aqui o valor Agora uma coisa, não é coisa legal né, mas uma coisa interessante aqui É isso não ocorre em todos os estados né, mas aqui especialmente no Arizona Você que vai andar de moto, você não é obrigado a andar de capacete Mas se você não for usar o capacete, você é obrigado a andar com óculos Então Só depois que eu fui entender né, fico vendo em filmes A galera andando de moto, sem capacete, só com a bandana e com óculos escuros né E aí eu fico falando, ah isso é coisa de filme mesmo né cara Mas pô, não é não cara, o negócio é que realmente não é obrigatório usar capacete não Olha esse aqui cara, preto fosco Pô, animal hein Olha só esse aqui Eu só não acho maneiro safado daqui né Mas pô, se tu remover aqui, tirou essa parte Pô Show Mas enfim né, é o estilo of Rosa né Então, é o estilo do capacete Tem aqui também alguns capacetes que não são full face né Esses capacetes aqui abertos Olha o preço desse aqui R$154,99 E tem aqui os capacetes modulados né Esse aqui HJC IBS Max 2 Então, esse aqui tá Caramba, tá difícil de ver R$219,99 Aí esse aqui, você aperta o botãozinho aqui embaixo E levanta o capacete É pesadinho hein cara Ó Bem pesadinho Aí esses aqui todos são os modulares Esse aqui também é off-road Mas esse aqui já Ó, já tá com Com a viseira aqui Sensacional Também é pesadinho Esse aqui tá R$189,99 Achei pesadinho Achei pesadinho esse aqui Mas maneiro também E agora os Showy Esses aqui são os mais carinhos da loja Se liga nesse daqui RF1200 Esse aqui já tá R$589,99 Pô leve hein Caramba Ó, esse daqui Esse DOT aqui DOT é o selo de aprovação né É como se fosse um imétrico Então tem o selo de aprovação aqui Que é esse DOT E tem outros também Aqui por exemplo Esse Neo Approved Esse Neo aqui é outro selo de aprovação Nem todos os capacetes tem esses Neo Approved Mas todos aqueles são permitidos Pra você poder rodar Pra você poder usar né Quando você for usar capacete Em lugares que são obrigatórios A capacete Eles precisam ter esse DOT aqui Então E esses Neo aqui é mais um Um a mais né É uma aprovação a mais aqui Ah Mais um selo de aprovação aqui do 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 capacete Esse aqui tá maneirinho cara Mas pô Também né Tá carinho parado aqui ó Se liga nesse capacete aqui RF SR Esse daqui tá 399 dólares Vamos ver se esse aqui é Também leve Ótima Mente leve Baneiro Então galera É O meu objetivo aqui é mostrar pra vocês As diferentes As diferentes marcas Os modelos e os preços Aqui no Arizona nos Estados Unidos né Eu não tenho propriedade pra falar especificamente sobre cada um dos capacetes Eu acredito que existem vídeos aí no YouTube que vocês vão conseguir diversas informações sobre cada um deles Sobre a Ruído no capacete Sobre peso Sobre qualidade Enfim É Então Esse não é o meu objetivo aqui Tá O objetivo aqui é só pra mostrar a marca modelo E preço Então 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 é isso aí galera Só pra mostrar aqui algumas curiosidades Interfeito E D